Beleza, eu sou o Carlos, qualquer coisa disso o senhor pode chamar a gente, tá? Vamos trabalhar aqui nessa região aqui hoje, vamos trabalhar e disponer da equipe da Rota. Fala aí senhores, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um vídeo de GTA V Vida Policial, quem fala com vocês é o Bob. Hoje eu estou trazendo para vocês, primeira mão, o novo fardamento da Rota que ficou pronto, ó. O camuflado, vai vendo aí o camufladão. Estamos aqui com a nova viatura 2023, ó. Trai o Blazer 2023. Precisou de viaturas top, fardamento, está lá no site do Tenente Almeida, inclusive essa viatura está de promoção com fardamento. Dá uma olhada lá, se eu não me engano tem um combo. Tenentealmeida.com www.tenentealmeida.com www.tenentealmeida.com Galera, as melhores fardas e viaturas estão lá no site dele, tem promoção, tem cupom do Old Bob. Várias pessoas perguntando para mim, está aí o link do Tenente Almeida, está na descrição do vídeo. É só olhar na descrição que lá tem o link do site do Tenente Almeida, beleza? Parceiro aqui do canal. Hoje, primeira mão, mostrando para vocês, ó. Está, o jogo está um pouco claro, eu deixei com um pouco de brilho. Que provavelmente a gente vai terminar o nosso PTR de noite. Está vendo aqui, ele está sem... Essa farda tem duas opções. Tem com esse suporte para você colocar a bandoleira, né? Coloca a arma. E tem 100, você pode colocar ou não. Tem três rostos diferentes também com bigode. Está muito top, tá? Então, bora começar o PTR com a equipe da rota. Fardamento ficou lindo, mano. Lindo, lindo, lindo. Tenente Almeida é monstro. Vambora. Já são duas e meia da tarde. Já deixei o game com um pouquinho mais de brilho. Que vai começar a ficar à noite. Para não ficar muito escuro. Para vocês poderem curtir a VTR. E o fardamento melhor, tá? Vamos começar o plantão. Se você estiver assistindo o vídeo, já chegou até aqui. Comenta aí, rota comando. Já pega seu celularzinho. Comenta aí, rota comando. Para ver que vocês estão antenados aqui nos comentários, tá? Esperar o caminhão para... Ah, dá para entrar? Vamos entrar. Vamos dar uma entrada que tem uma comunidade aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada no carro aqui, guerreiro. Carro na rua de trás. Tá aberto, tá aberto. Quando tá aberto, dá para a gente revistar. Quando tá trancado, não tem como fazer revista. O carro tá aberto, ó. Destrancado. Não tem nada de importante. O carro tá destrancado. Back weapon. Vai vendo. Deixa eu falar, viu? Tá, vamos lá. Vamos conferir com o pessoal do Copom. Copom, verifica para mim aí. Sexto, terceiro, Vitor, novembro, Papa, segundo, segundo, oitavo. Vem aqui que o pessoal do Copom vai passar do carro. TKS, Copom. Bom, o carro tá destrancado. Não tem novidade. Não tá dando como roubar. Vamos deixar aí. Vamos continuar o PTR. Tem um ponto de interrogação ali na frente. Vamos dar uma olhada. Ah, tá. Tem uma viatura parada ali. Beleza. Uma viatura médica. Em... Mirapark. Esse malucão aqui, mano. Ei, filhão. Cheguei. Vamos trocar ideia, malandro. Cheguei. Não, humilde. Vem cá. Vamos trocar... Sensei, viu, minha senhora? Só um minutinho. Esse cara aqui é conhecido nosso, ó. Esse aqui é conhecido nosso. Não tô com uma ideia com ele aí, filhão. Fala comigo. Vou te perguntar só uma vez. Você tá com aquele negocinho que você gosta de vender aí? Se eu te revistar, não tem nada? Nada? Demorou, então. Vamos ver se tá falando a verdade, vai. Sem enrolação. Vamos ver. Sentadinho na cadeira. Certeza que ele tá com alguma coisa aqui, irmão. Uma chave inglesa. Seis pinos de pó. Uma faca de cozinha. E essa faca de cozinha aqui, filhos? Você agora trabalha com açougue? Você é açougueira? Agora fala comigo. Você tá vendo alguma coisa pra você cortar aqui? A faca eu vou ficar com ela. Demorou? Vai lá. Tenha um bom dia aí. Vambora. Ele tava com faca, né, irmão? Será que ele tá com alguma coisa aqui? Vamos ver. A sorte que eu tô sem uma policial feminina na equipe. Estão em revistar a tiazinha. Ah, o de Bob. Tiazinha de cabelo branco, meu irmão. Até que prove o contrário. Todo mundo é suspeito, filho. Não tem nada aqui, não. Fica de boa aí, minha senhora. Vai, circula. Vamos, vamos, vamos. Tô ligado que aqui é ponto de droga, galera. Os caras gostam de vender um negocinho aqui, ó. Tá ligado? Vamos continuar. 4 e 14 da tarde. Daqui a pouco começa a escurecer dentro do GTA. Vamos ver como é que vai tá a gameplay. Como é que vai tá o gráfico. Vamos continuar aqui na quebrada, ó. Tô achando que o meu radinho tá desligado. Vamos ver. Não, pior que não tá, não. É porque tá tranquilo. É na rodovia, né, mano? Não vou, não. Lá, puerta. Eu acho que é na rodovia, mano. Vamos só dar uma olhada aqui, mano. Responde, código 1. Se o cara estiver na rodovia, eu nem voo. Bom, deu que tinha um carro com atitude suspeita. Vamos só dar uma olhada. Se ele estiver lá na frente na rodovia, galera, não vamos, mano. Ah, van, van branca, van branca. Já vi, já vi. Van branca. Fala que tem um veículo, ou tem suspeitos dentro do veículo. Tá vendo que já ficou vermelhinho? Eu vou tentar checar o emplacamento aqui, ó. Vamos ver aqui se o Copom pega pra gente. Vou dar uma afastada da VTR. Ô, Copom, verifica pra gente, por gentileza. Quarto Eco, Juliette Hotel, primeiro, segundo, quinto. Tá na mão, mano. Seguinte, ó, veículo de roubo. A van branca. Vamos fazer o seguinte, que é rota, né, mano? Aqui não tem que ficar dando corpo mole. Já vamos encostar. Já deu um sinal de parada pra ele, tá dando seta. Vamos parar a VTR um pouco mais pra trás e já desce naquele padrão, padrão roto, irmão. Vai, guerreiro, avança, avança. Bora, motorista, sai daí, vambora. Sai com a mão pra cima, filho, vambora. Sai do carro, irmão. Bora. Aí é zoeiro, viu, mano. Bora, 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 bora. Ele tá com máscara de palhaço, mano. Não tem como eu meter a carona. Não tem como eu meter a cara, que eu não sei se o cara tá armado, mano. Vai, 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 vai. Vamboranta. Vai lá na frente, tá com o pneu furado. Ó, são 5,53. Suspecto está indo para o norte. Negócio que eu não sei se ele tá sozinho. Tem mais um cara com o pneu. Vai, desembarca, desembarca. Sem graça, não corre. Só manda um cocuruto. Nossa senhora, mano. O cara que assustou quase me atropelou. Para o trânsito. Para. Parei. Dois já foi, esse aqui já era. Tá na mão, calma. Pegamos dois. Boa, equipe de rota, irmão. Copô, o indivíduo tá na mão. QSL, pegamos dois aqui. Dois foi abatido. Se puder mandar a equipe do ML. Tamo aguardando aqui, QSL. Rapaziada, vocês viram aí, né? Como é que... Olha o de bop. Você é muito truculento com o cara, mano. Bandido não tem conversa, cara. É poucas ideias com ladrão. Ladrão não fala. Ele só fala quando eu pergunto. Vocês tem esse negocinho de... Ai, ladrão, mano. Ladrão não tem que ter conversa, cara. Ladrão só fala quando você pergunta alguma coisa. Tá ligado? Ladrão não tem que falar. Ele fala quando você pergunta. Fica calado aí os dois. Fica de boa. Ai, não sei o que. Tem que deixar ladrão... Ladrão não fala, irmão. Vou torcer pra não crachar, porque deu o back weapon já. O vídeo hoje da sexta-feira provavelmente vai sair um pouco atrasado pra vocês. Tava sem energia na parte da manhã. Tá com arma de fogo, ó. Chamei o IML, peraí. Primeiro, vamos lá. Vamos chamar o IML. A gente já verificou aqui. Vou chamar o IML. Sem cortes. É, pouca ideia com ladrão, irmão. Quatro vagabundos dentro de uma van. Esse aqui acho que não tem como revistar, mano. Tem, tem, tem. Vamos ver o que tem com ele. Tá com arma de fogo também, ó. Os dois estavam armados. Esse aqui não deu tempo nem dele, dele pensar em reagir. Vamos fazer o seguinte. Chamar a equipe do IML pra cá. O pessoal do IML, ele tá preso ali no trânsito ali, né? O pessoal tá chegando aí, guerreiro. Vou revistar aqui a van. Beleza, uma pistola calibre 22 com numeração raspada. Tinha mais uma pistola dentro da... Tinha mais uma pistola aqui dentro do... Dentro da van. Vamos revistar o palhação aqui, ó. Quando a caveira sorriu, o palhaço perde a graça, né? É isso. Também tá com arma de fogo. Vamos ver o outro aqui. Chega aí, malandro. Faça as pernas aí. O outro também, todo mundo armado. Galera, os quatro indivíduos estavam armados. Dois trocou tiro com a nossa equipe da rota comando, ó. Virou estatística. O IML tá levando os dois presuntos aí, ó. Equipe do IML de São Paulo. Só ficou esses dois pra contar a história aqui, ó. É isso, pessoal. Já liberei o trânsito. O pessoal do guincho tá chegando ali. O guincho verde, ó. A gente chamou uma equipe pra tá levando, ó. Já levou. A viatura tá chegando. Olha o jeito que o golzinho vem em cima da calçada. Vai vendo, hã? Vai brin... Olha lá. Vem que vem derrubando tudo, fio. É os novatos da Rádio Patrulha. É isso, galera. Hoje foi um vídeo um pouco rápido. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aqui no canal. Isso que eu faço aqui é com muito amor, carinho, tá? E aproveitar e agradecer o Tenente Almeida mais uma vez. Fardamento insano. Parabéns pelo trabalho do cara. O cara realmente, ele sabe o que ele tá fazendo. Ó. Tiros disparados aqui. Não para. Vamos trabalhar. Vamos pegar a KRU. E é isso, galera. Deixa muito like. Amanhã é domingo. PRF. Amanhã, inclusive, tem um vídeo novo aqui no canal. Uma blitz muito top, tá? Depois eu quero comentar sobre. Se você ficou até aqui, deixa muito like. Comenta. Valeu. E até o próximo vídeo. Quem não parou.